Essa daqui é a nossa primeira live dessa semana de aquecimento. Como eu comentei, são duas semanas de aquecimento. E aquecimento por quê, afinal de contas? Já que eu estou falando o tempo inteiro dessa semana de aquecimento. E para quem já me acompanhava lá no Instagram antigo, anterior, viu que hoje eu voltei para o cenário distante. Eu estou na dúvida se eu fico aqui, se eu vou para o cenário que eu estava usando na última vez. Enfim, ainda vou decidir. E aí, em breve, vocês descobrem qual vai ser o final. Depois vocês me contem o que vocês acharam que está normal. Então, está bom. Então, a minha preocupação era essa. Está normal, então está funcionando. Bom, seguinte. Começar aqui, então, a explicação para vocês do que é e como é que vai funcionar a semana. Sejam todos muito bem-vindos a essa semana, a primeira semana de conteúdos do aquecimento para o treinamento online e gratuito que a gente vai realizar, chamado Sua Carreira no Topo, Missão 25 em 5. Esse é um treinamento que vai acontecer na semana do dia 22 de março. É um treinamento 100% online, 100% gratuito. E a gente vai realizar com o objetivo de mostrar para você como que você conquista 25% de aumento salarial em até cinco meses. E para quem está chegando aqui, antes de eu continuar, aproveitar que a gente está aqui nas apresentações iniciais, em caminho para duas pessoas para estar aqui comigo hoje na live. A nossa live de hoje vai falar sobre os três hábitos das pessoas de sucesso. Eu tenho certeza que você quer saber que hábitos são esses que as pessoas de sucesso têm. A minha verdade só está aqui arrumando confusão. Eu tenho certeza que você quer saber que hábitos são esses. Quais são esses três hábitos que as pessoas de sucesso têm para você também desenvolver em você. Então clica no aviãozinho que está aparecendo aí em caminho para duas pessoas para estarem aqui com a gente hoje. E aí, esse caminho que a gente vai realizar lá na semana do dia 22 é um treinamento. Então vai ser um treinamento, vai durar uma semana. E esse treinamento vai ser composto por três aulas online gravadas. A gente já vai ter gravado, a gente vai enviar para você. Para quem se inscrever, você vai saber de todas as informações, do como que você participa, que horas você acessa, em que link você acessa. Não vai estar aqui no Instagram, não vai estar aqui no YouTube, não vai estar disponível por aqui. Para participar, você precisa se cadastrar no link para quem está no Instagram. O link está lá na bio do Instagram. É o primeiro link da bio. E para quem está no YouTube, daqui a pouco eu coloco o link aqui do YouTube para vocês poderem participar. Esse treinamento, então, ele tem, como eu falei, um treinamento gratuito e online. Vão ser três aulas gravadas. A gente vai liberar ao longo da semana. Então a gente não vai liberar as três aulas de uma vez só. Tem um caminho. Então a gente vai liberar a primeira aula, depois a segunda aula, depois a terceira aula. Você vai ter uma semana, sete dias, para assistir. E na semana do dia 29 de março, a gente vai abrir as inscrições para a nossa próxima turma de mentoria do método Modus Inovandi. Ao longo da semana, vocês vão entendendo um pouco mais sobre o que é esse método, o que eu desenvolvi, o que é a mentoria. Pouco a pouco eu vou explicando para vocês, mas só para vocês ficarem aí com essa ideia de que na semana do dia 29 vão estar abertas as inscrições. Mas se preocupem agora em participar da semana. Mais uma vez, quem está chegando aqui no Instagram, sejam muito bem-vindos. Para quem está no Instagram, para participar desse treinamento online gratuito. Você precisa entrar lá na bio. Tem um link na bio. Você vai clicar nesse link. E aí vai abrir lá como primeiro. Sua carreira no topo, missão 25 em 5. É só você clicar ali e colocar seu e-mail e seu nome para se cadastrar e receber na semana do dia 22. Enquanto a semana do dia 22 não chega, durante essas duas semanas, a gente vai realizar essas lives, esses conteúdos, esses encontros ao vivo. Então, como o treinamento já é gravado, a gente está fazendo esses encontros ao vivo. E como é que vão funcionar esses encontros, gente? Os encontros vão ser de segunda a sexta, às 19h07. E a cada dia, eu vou falar sobre potenciais. Ou seja, coisas que você precisa desenvolver para começar a potencializar o resultado na sua carreira. Lá na semana do dia 22, eu vou efetivamente passar o passo a passo. A minha ideia aqui, nesses encontros ao vivo com vocês, é já ir conhecendo vocês. Poder até, eu não montei ainda. Eu já montei o conteúdo, mas eu ainda não gravei o conteúdo. Então, poder gravar muito baseado no que vocês precisam, no estilo de vocês. E fazer vocês se prepararem mentalmente, já trabalharem algumas coisas que são fatores que vão influenciar no sucesso do conteúdo do treinamento que vai acontecer na semana do dia 22. Minha pergunta para vocês é, quem chegou aqui no YouTube? Já encaminhou para as duas pessoas, para seus dois amigos, para encaminhar no YouTube? É só você fechar o chat. Então, você vai apertar um x ali no chat. Fecha. E aí, vai aparecer o botão de encaminhar. É só você encaminhar para duas pessoas. E para quem está aqui no Instagram, minha pergunta é se você também já fez isso aqui no Instagram. Então, pega o aviãozinho. O aviãozinho de vocês aqui no Instagram. Fica aqui embaixo, aparecendo uma seta. Clica nela, já vai aparecer a sua lista de convidados, da sua lista de amigos. Encaminhe para dois amigos seus que merecem estar aqui hoje. Porque o tema de hoje é os três hábitos das pessoas de sucesso. E eu tenho certeza que você tem aí amigos que vão se beneficiar, que vão gostar do conteúdo de hoje. Vão usufruir e sair já desse primeiro encontro, desse nosso primeiro encontro ao vivo, com várias coisas na cabeça para ajudar a ter uma carreira de sucesso. Então, mais uma vez, encaminhe aí para duas pessoas, para a gente começar a nossa live e todas as pessoas estarem aqui. Como que vai funcionar? Só um detalhezinho para a gente poder começar, enquanto vocês vão chamando aí seus amigos. Para a gente, para facilitar a minha organização aqui, eu não vou responder perguntas ao longo do conteúdo. Então, eu vou passar pelo conteúdo do início até o fim. E depois de passar pelo conteúdo do início até o fim, aí eu abro para perguntas. Acho que vai facilitar para vocês. Vocês podem ir colocando as perguntas antes, tá? Não precisa esperar o final. Vocês já podem ir colocando antes disso. Mas eu só vou responder no final para poder facilitar o conteúdo, não ficar muito extenso, a gente conseguir ser direto ao ponto. Mais uma vez, boa noite, Juliana, Franci. Boa noite, Carolina, Fábio, Edna, todo mundo que está chegando aqui. Meus pais já estão aqui também. Carol, Carmen. Mais uma vez, gente, duas pessoas, hein? Conto com todos vocês para chamarem duas pessoas para estar aqui na live assistindo essa aula comigo. Boa noite, Liliana. Vamos chamando o pessoal, duas pessoas, e vamos começar, então, falando sobre esses três hábitos de sucesso. Para quem já me assistiu em outras lives, sabe que eu tenho aqui meu material de apoio. Então, não vou ficar olhando o tempo inteiro para vocês, gente, porque eu preciso olhar com o material, a minha colinha, para ter um bom raciocínio. E depois, logo na sequência, a gente pega, abre para perguntas e vocês podem ir mandando. e eu vou respondendo, vou responder todas as perguntas no final. Qualquer coisa que dê de ajuste, trava, qualquer coisa, me avisem para que eu saiba e possa consertar, tá bom? Chamando aí as duas pessoas, hein, gente? Conto com vocês para chamarem. Todo mundo que for chamado e quer entrar, chamem duas pessoas também. Dois amigos seus para estarem aqui com a gente e entender quais são esses três hábitos das pessoas de sucesso. Lembrando, essa semana, de segunda a sexta, 19h07, a gente vai estar aqui todos os dias, nesse conteúdo ao vivo, de aquecimento para a semana do treinamento online gratuito, que vai acontecer na semana do dia 22 de março. Para participar, link lá na bio, assim que acabar a live, vai lá na bio, se inscreve, porque se você não tiver inscrito, você não consegue receber, porque não vai ser ao vivo, não vai ser por aqui. Tem uma plataforma específica para esse treinamento. Você vai ter acesso a essa plataforma por uma semana. Então, você precisa estar inscrito para ter acesso à plataforma do treinamento gratuito, onde eu vou te ensinar como é que você tem, como é que você consegue conquistar 25% de aumento salarial em cinco meses. Eu vou contar tudo para vocês, contar os nossos que de sucesso, o que você tem que fazer, esse passo a passo para você chegar nesse resultado de sucesso. Vamos lá, então. Contextualizando o conteúdo de hoje desse Os Três Hábitos das Pessoas de Sucesso. E aí, é interessante, gente, porque eu, lembrando, né, para quem já me ouviu, gente, desculpa, né, eu tenho que ser repetitiva, mas é porque sempre tem gente nova e é legal contar para as pessoas novas a minha história. E eu, desde o tempo de faculdade, talvez até antes do tempo de faculdade, eu sempre fui muito interessada em assuntos relacionados à alta performance. Eu sempre gostei, eu gostava muito de ler os livros de histórias de sucesso. Então, desde histórias de profissionais de sucesso, desde empresas de sucesso, o que elas faziam para conseguir chegar lá numa que a gente chama hoje de alta performance, né? Mas o meu grande interesse era entender o seguinte, existem algumas pessoas que conseguem ter muito sucesso e rápido crescer na empresa e outras pessoas que não chegam num resultado tão rápido assim. E aí, eu tinha uma curiosidade, o que essa pessoa faz? O que acontece para essas pessoas conseguirem chegar nesse resultado melhor, mais rápido do que outras pessoas? E foi daí, então, que eu comecei a me interessar pelo assunto. Mas eu trabalhava, gente, como relações públicas, né? Eu fiz faculdade de comunicação social, eu trabalhava na área de desenvolvimento humano. Naquela época, nem passava pela minha cabeça trabalhar com isso. Mas aquilo ali me interessou. Eu comecei a me encantar por esse assunto de desenvolvimento humano. Desenvolvimento naquela época era uma questão minha, né? Pessoal. E quando eu comecei a minha carreira empreendedora, eu efetivamente comecei a entrar muito mais nesse assunto. Porque o que acontece, gente? Eu empreendi na época da faculdade, acho que eu nunca contei isso para vocês, não me deu ponto. Eu cheguei a empreender no meu tempo de estudante, ainda na graduação. Depois eu vi que não era muito aquela área específica que eu queria trabalhar. E aí, fui, entrei no mercado formal, me formei e fui para a área de recursos humanos. E trabalhei por sete anos ali. E o que começou a me interessar? Quando eu decidi abrir o meu próprio negócio lá em 2016, quando eu abri efetivamente o meu negócio, eu quis como ponto principal trabalhar o desenvolvimento de pessoas. E por que que isso me motivou muito, gente? Porque eu sempre vi, em todas as empresas, pessoas com muito potencial. Pessoas que efetivamente podiam conseguir conquistar, crescer profissionalmente, chegar em excelentes resultados, mas por algum motivo essa pessoa não conseguia fazer isso. Por algum motivo, aquela pessoa não conseguia mostrar o potencial dela. Ela não conseguia trazer para as pessoas o real objetivo, a real contribuição dela para aquela empresa. E aí, consequentemente, ela não conseguia chegar no resultado. E eu sempre fiquei muito intrigada com isso. Porque eu sempre via bons profissionais, boas pessoas, pessoas com muito potencial ali, mas que não conseguiam. Então, o meu grande objetivo, quando eu fundei a minha empresa, foi ajudar as pessoas. E por quê? Porque eu também passei por isso por um período, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas eu cheguei ali num momento aonde eu tinha conseguido chegar num excelente resultado para a minha carreira, mas de alguma maneira, a coisa estava começando a se desconstruir. Então, eu me beneficiei muito dos materiais e de tudo que eu passo aqui para vocês. E é por isso que eu criei o meu negócio para contribuir também com vocês, para devolver para vocês o que, para mim, me gerou muito resultado. E para a gente pensar que o tema de hoje são os três hábitos das pessoas de sucesso, quando a gente usa essa palavra sucesso, é essencial que a gente entenda o que é sucesso. E aí, eu prego hoje, eu estava dando uma palestra para a TV Record, e eu tenho essa sensação, não sei se vocês têm essa sensação, de que tem algumas palavras que são tão faladas, são tão divulgadas, propagadas no ambiente, que parece que todo mundo sabe o que é e aí fica meio que aquele conceito que todo mundo acha que sabe, mas a gente não necessariamente parou para refletir sobre ele. E para mim, sucesso é uma dessas coisas, porque, para mim, o sucesso, ele é individual. Mas se ele é individual, e a gente fala tanto de livros de sucesso e alta performance, você alcançar o sucesso, e eu falo muito aqui no canal sobre alcançar o sucesso, e se o sucesso é uma coisa individual, tem que ter alguma coisa em comum sobre o que é sucesso. Então, para montar o conteúdo de hoje, eu fiz questão de ir lá no dicionário e buscar o que é o significado da palavra sucesso. E aí foi bem interessante, porque pelo dicionário, eu vou ler aqui para vocês a definição, ele fala o seguinte, sucesso é uma consequência positiva, um acontecimento favorável, um resultado feliz, êxito, algo ou alguém que obteve êxito, e que possui excesso de popularidade. Gente, eu juro para vocês, essa parte do excesso de popularidade me chamou muita atenção, me chamou muita atenção. E eu achei o máximo, tá? Porque, realmente, quando eu li isso, eu fiquei refletindo sobre esse assunto, e realmente faz muito sentido. Então, nós temos aqui uma coisa em comum. O sucesso para cada um vai ser muito relativo. Para algumas pessoas, o sucesso na carreira é chegar a um cargo de diretoria. O sucesso para outras pessoas é chegar a um cargo gerencial. O sucesso para outra pessoa, por exemplo, como era no meu caso, era conseguir empreender, era ser empreendedora, era ter os meus clientes, era poder impactar as pessoas. Para outras pessoas, o sucesso é ser professora. Então, o sucesso, ele é individual. O que você define como sucesso para você, o que você vai representar lá na sua carreira como sucesso, é muito particular, é individual seu. Porém, se eu quero ser empreendedora, você quer ser diretor de empresa, você quer ser, você quer só fazer uma transição de carreira, independente de onde você quer chegar, em todos eles, a gente tem um caminho em comum. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem como objetivo, na sua carreira, quando pensa em sucesso, conseguir algo que seja positivo, ter um acontecimento que considera que foi favorável, foi benéfico para a sua carreira, quer ser feliz com o resultado que obteve, quer ter êxito nesse resultado, nessa conquista que você decidiu trilhar, e todas as vezes que a gente tem uma consequência positiva, a gente consegue algo a nosso favor, a gente é feliz, a gente naturalmente vai ter ali uma popularidade, seja dentro da nossa empresa, seja fora, e a gente vai falar mais sobre isso. Então, o primeiro alinhamento importante é a gente entender o que é sucesso, para a gente entender o que são esses hábitos das pessoas que alcançaram o sucesso, das pessoas que têm sucesso na carreira delas, e como que você desenvolve esses hábitos para também ter sucesso na sua carreira. Então, o que é importante a gente entender é, cada pessoa, cada um de vocês que está aqui hoje, comigo, ao vivo, para todo mundo que vai assistir depois, gravado, para as pessoas que vão ter acesso em algum momento, seja o momento que for, você, cada um de vocês, pode ter uma determinada expectativa, vocês têm um desejo. E, o que leva vocês a sentir que alcançou esse sucesso, realizou, conseguiu alcançar esse objetivo, então, vocês podem considerar que são essas características que a gente trouxe da definição do dicionário. E por que que ter uma carreira de sucesso é importante? Por que que é importante você conquistar uma carreira de sucesso? Por que que eu, aqui no canal, para quem está chegando aqui pela primeira vez, gente, o canal aqui do Instagram, todos os dias eu posto conteúdo ligado à carreira, estratégia de carreira para você ser um profissional feliz, um profissional reconhecido, um profissional de sucesso, um profissional que alcança o cargo que você quer. Especialmente, lá na semana do dia 22, eu vou falar como é que você alcança a sua próxima promoção nos próximos cinco meses, recebendo 25% de aumento. Então, para esse conteúdo, se eu falo sobre isso é porque eu considero que isso é um fator importante. E por que que sucesso é importante de se conquistar? Quando a gente tem sucesso, quando a gente sente que a gente conseguiu alcançar o nosso sucesso profissional, lembrando que o nosso sucesso é individual, então eu não vou falar aqui que todo mundo vai chegar a um cargo e tal, cada pessoa vai chegar no cargo que quer, você automaticamente vai estar feliz. É impossível você chegar onde você quer chegar, você conquistar a carreira que você quer, você conseguir atingir os seus objetivos de carreira e não ser feliz. Então, vamos começar a achar, vamos começar a entender que o primeiro ponto é quando eu penso em sucesso, o sucesso é muito mais do que necessariamente eu mostrar para o outro que eu alcancei algo. Mostrar para o outro que você alcançou algo é uma coisa que vai acontecer naturalmente, porque você vai chegar lá e as pessoas vão te perguntar, mas mais importante do que os outros perceberem é a sensação sua de estar feliz, de se sentir realizado fazendo o que você faz, de sentir que você está pleno nas condições que você decidiu escolher para a sua vida, para a sua carreira. Então, se ter sucesso significa ser feliz, a minha pergunta para você agora é, olhando sobre essa ótica, alguém aqui não quer ter sucesso? Então, cuidado, porque quando a gente fala sucesso, tem algumas correntes que pensam assim, nossa, mas sucesso significa que eu estou passando à frente de alguém e a gente vai falar sobre isso, acho que é semana que vem. vai ter um conteúdo falando muito sobre essas mentalidades. E aqui, a gente acaba achando que, nossa, para eu fazer, para alcançar o sucesso, então significa que eu cheguei, eu passei por cima e não é isso. O sucesso é você alcançar a sua felicidade profissional, é você acordar todos os dias e se sentir realizado no que você fez, é se sentir realizado com a carreira que você escolheu, é se sentir reconhecido. quando a gente se sentir reconhecido, quando a gente se sente muito bem. E aí, entendendo que sucesso é igual a felicidade, eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa feliz, então eu tenho certeza que você quer ser um profissional de sucesso. E para ser um profissional de sucesso, é importante, então, ter esses três hábitos que a gente vai falar a partir de agora, que são os hábitos que esses profissionais de sucesso alcançaram. Lima, baseado em que você chegou nesses três hábitos? De toda a bibliografia de livros que falam sobre profissionais que chegam a um parâmetro comum entre eles, então tem N literaturas e junto com essas literaturas também falando sobre a minha realidade. Cinco anos, a gente já atendeu, já atendi mais de 80 pessoas com estratégia de carreira, já atendi mais de 5 mil alunos, então durante todo esse período eu tive a capacidade, eu tive a oportunidade de conviver com as pessoas e conhecer o que que acontecia com elas, qual era o padrão que fazia com que elas conseguissem chegar em resultado. E especialmente agora que a gente está com o método, então até 2020 eu fazia os processos, mas eu não tinha um método, então em 2020 eu decidi desenvolver esse método, que é o método Modus Innovandi, e nesse método, então para mim ficou muito tangível, porque eu tenho ali os meus alunos que aplicam esse método e chegam no resultado, então ficou muito mais claro para mim esses hábitos que eu vou falar para vocês. Primeiro hábito, é um hábito excelente, e a gente vai falar sobre ele agora, que é o hábito do ter um objetivo claro em mente. E olha só que interessante, gente, ter um objetivo claro em mente é um hábito que todas as pessoas de sucesso têm. E o que que significa ter um objetivo claro em mente, tá? Tem aquela frase emblemática do filme da Alice, no País das Maravilhas, que ele fala o seguinte, ela está lá conversando com o gato, e aí ele pergunta para onde ela quer ir, e aí ela fala que não sabe, e aí ele traz para ela a seguinte frase, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E, gente, parece, ah, mas isso aí é um trecho de filme ali, ele agora vai ficar aqui fazendo conteúdo motivacional, e não é isso. Para para pensar da seguinte maneira, o primeiro hábito das pessoas que são profissionais de sucesso, que alcançam o sucesso, é você ter um objetivo claro na sua mente. Por quê? Se você entra numa empresa e você não sabe aonde você quer chegar naquela empresa, você só pensa assim, ah, eu quero crescer, ah, eu quero crescer, ah, eu entrei aqui, eu quero fazer minha carreira aqui dentro, ah, eu gostei dessa empresa, então eu quero crescer aqui dentro da empresa. Quando você só pensa dessa forma, só pensa, ah, eu quero crescer aqui dentro, você não tem um objetivo claro, claro, bem objetivo na sua mente, qualquer coisa que a empresa te der em termos de crescimento está valendo. Então, se você passar 20 anos na empresa e você só conseguir subir um nível do seu cargo, você conseguiu chegar no seu objetivo, afinal de contas, você falou que você queria crescer na empresa, você não falou o quanto você queria crescer, aonde você queria chegar, quanto você queria ganhar. Então, o mais importante é não entre na vida, Zeca Pagodinho. Pessoas de sucesso têm um objetivo claro em mente, elas sabem exatamente aonde elas querem chegar, em quanto tempo elas querem chegar, o quanto elas querem ganhar de salário. Elas têm uma clareza sobre salário, sobre cargo, sobre local, sobre o que elas querem. E aí, eu estou falando isso na vida profissional, mas isso de uma maneira até geral. Você pode olhar isso até em outros aspectos também. É essencial você saber o que você quer. O seu sonho grande. E aí, a minha primeira provocação, para quem já assiste as minhas lives, para quem já assiste o meu conteúdo, sabe que eu sempre faço aqui algum conteúdo para você escrever. E aqui, vai o convite para você escrever aí agora, depois, eu não falei para você pagar papel e caneta, então talvez você nem tenha aí agora em mãos. Mas eu quero que você anote qual é o seu sonho grande, qual é o seu maior sonho para a sua vida profissional. E eu não quero que você tenha vergonha de assumir o que você quer. Muito menos ficar com vergonha de escrever e ser julgado. Porque, gente, tem uma coisa que acontece muito com nós seres humanos, que é, a gente pensa alguma coisa que a gente quer, a gente às vezes tem medo de ser muito grande e isso não seria possível de ser alcançado. E no momento que a gente começa a achar que, nossa, mas é muito grandioso, eu não vou conseguir chegar, eu acabo não anotando, porque eu sinto vergonha de assumir para mim o que eu quero chegar. E olha, você vai assumir para você, você não vai precisar me contar, eu não vou pedir para você escrever aqui, se você não quiser você não compartilha com absolutamente ninguém, você vai anotar para você. Mas até quando a gente anota para a gente, a gente se pega olhando para aquela lista e pensando assim, nossa, mas será que eu vou conseguir? Ah, eu acho que eu não vou colocar isso não, acho que isso é muito grande, não vou conseguir chegar lá, não sei se isso vai dar certo para mim, e vai que eu não consiga, vai que eu anoto aqui e eu não consigo chegar, como é que eu vou me sentir com isso? Simplesmente anotem, simplesmente anotem, é muito importante, isso tem toda uma questão cerebral, não vou falar sobre isso, hoje a gente vai falar mais sobre cérebro em outro encontro ao vivo, em breve, acho que ele está até na semana que vem, ou essa semana, no final dessa semana, e eu vou explicar tudo sobre cérebro para vocês, mas o mais importante para você entender agora, é que você precisa ter um objetivo claro em mente, se você não tiver um objetivo claro de em quanto tempo, o que é um objetivo claro? Você ter clareza de o que você quer, de forma muito específica, então não é falar que você quer crescer na carreira, crescer quanto? Chegar em que cargo? Em quanto tempo? Aonde? Ganhando quanto? Então coloque isso de forma muito específica, de forma que você possa mensurar, e de forma que você tenha um prazo, porque o nosso cérebro só trabalha com prazo, se eu não esticulo um prazo, meu cérebro entende que até 80 anos, até 90 anos, até 100 anos está valendo chegar nessa meta, afinal de contas é um objetivo que eu tenho, eu não defini em que idade que eu quero que ela aconteça, então definir esse objetivo com especificidade, botar exatamente o que você quer, com a remuneração que você quer, em quanto tempo você quer, é um primeiro passo, todas essas pessoas, se a gente olhar o Michael Phelps, se a gente olhar o Michael Jordan, aliás, recomendo fortemente vocês assistirem a uma série no Netflix do Michael Jordan falando sobre os últimos anos dele na NBA, o nome da série é Last Dance, Última Dança, e aí ele fala sobre esses últimos anos da história do Michael Jordan dentro do da, de toda a NBA, como é que ele fez e é impressionante como desde o início, desde o início que ele começou na carreira dele, ele para mim é um cara com altíssimo sucesso profissional e ele desde o dia 1 ele tinha clareza, ele tinha um objetivo muito claro na mente dele, então o primeiro hábito de sucesso das pessoas é ter esse objetivo claro para saber exatamente se ela está chegando lá, se ela não está chegando e saber que nível de esforço você tem que ter para alcançar esse resultado. Segundo hábito de sucesso, estão gostando do conteúdo, gente? Quem está gostando e quem está aqui comigo no Instagram, coloca coraçãozinho para eu saber que você está gostando do conteúdo, sobe os coraçãozinhos aí para mim para eu saber que você está gostando e aqui no YouTube está gostando, clica no like porque aí eu sei que você está deu o like aqui se você está gostando do conteúdo. E aí, gente? Manda em coraçãozinho de vocês. Segundo hábito de sucesso. Segundo hábito de sucesso, pessoas que têm sucesso profissional, que são profissionais de sucesso, eles organizam bem o seu tempo. Olha só que coisa, gente. Organização de tempo. todas as pessoas, sem exceção, nessa vida, tem 24 horas do dia para utilizar. Ninguém tem mais tempo do que outra pessoa, gente. Ninguém comprou ali, veio... Opa, gostei, hein, gente, dos corações. Isso aí, vai subindo o coração e vai chamando gente para entrar aqui, hein? Vamos lá. Pessoas com sucesso. O segundo hábito de sucesso é ter uma boa organização, um bom gerenciamento do seu tempo. Todas as pessoas têm 24 horas no dia, gente. Sem exceção. Você, eu e todas as pessoas no planeta. E aí, minha provocação para você é, se todo mundo tem 24 horas por dia, por que que algumas pessoas conseguem realizar mais do que outras pessoas? Por que que algumas pessoas conseguem fazer mais do que outras pessoas? Então, quando a gente olha para essa realidade, entendendo que todo mundo tem 24 horas do dia para usar? E por que que algumas pessoas realizam então mais do que outras? Essas pessoas, quando elas realizam mais do que outras pessoas, existe aqui uma formulinha. A gente vai falar bastante sobre gestão do tempo, tá? Nessas duas semanas, vocês vão ouvir muito falando sobre organização do tempo. E aí, minha pergunta para você, não tinha falado, né, gente? Eu não falei para papel e caneta, mas agora vocês já sabem, a partir de amanhã vocês já tragam papel e caneta porque vai ter sempre coisas para vocês escreverem, vão ter sempre perguntas que vocês vão poder refletir. Minha pergunta para você agora é, quanto do seu tempo hoje você gasta com coisas que não te levam ao seu objetivo? e aí, olha só como é que uma coisa se intercala na outra. Esses três hábitos de sucesso eles não são separados, gente. Essas pessoas que alcançam sucesso, as pessoas que são profissionais de sucesso, elas têm esses três hábitos e eles andam juntos. Porque o que que acontece? Se eu tenho clareza do que eu quero alcançar, se eu sei exatamente o que eu quero alcançar para a minha carreira, o ponto então principal olhar para a minha vida, olhar para o meu dia, olhar para as atividades que você realizou hoje, por exemplo, e pensar o seguinte, quanto do seu tempo de hoje foi gasto, foi usado com coisas que não levam você ao seu objetivo principal? Porque talvez, gente, você esteja usando mal o seu tempo. Você às vezes está cheio de coisa para fazer, cheio de coisa, a gente vai falar muito sobre isso, muito, gente, vai ser muito bom. Às vezes você está usando grande parte do seu tempo para coisas que simplesmente são operacionais, são do dia a dia, não vão te levar nenhum resultado, não vão fazer você chegar onde você quer chegar e vão sim, uma coisa isso está fazendo com você, isso está tomando o seu tempo, está fazendo o seu tempo ficar cada vez menor e aí você acaba o dia com aquela sensação de que você fez muita coisa, que você está desgastado emocionalmente, ou seja, você fez um monte de atribuição e você está cansado, mas tudo o que você fez não leva você ao resultado que você quer chegar lá na frente e não é o resultado dessa semana, não é o trabalho que o seu chefe te pediu para entregar até sexta-feira, é o resultado para você alcançar o que você quer para a sua vida, seu objetivo maior, aquilo que você quer conquistar de grandioso, então eu quero que você anote hoje quanto do seu tempo foi gasto com coisas que não levam você ao seu objetivo, e por último, opa, achei que estava saindo aqui, vamos lá, para o que você pode falar não para ter mais tempo livre, ou seja, agora que você tem essa lista, eu sei qual é o meu objetivo, eu tenho essa lista, eu sei das coisas que eu fiz, que eu usei do meu tempo e que não me levam a resultado nenhum e o que que dessa lista de coisas que não me levam a resultado eu posso simplesmente começar a falar não, não vou fazer, não vou, não vou entregar, não vou assistir, não vou, e gente, o que eu posso dizer é, quando você está aqui comigo, você está investindo o seu tempo, você está investindo o seu tempo em se desenvolver, em conseguir chegar no resultado melhor, em conseguir crescer na sua carreira e profissionalmente você alcançar o seu sucesso mais rápido, mas quantas vezes a gente entra e fica horas em coisas que não agregam nenhum tipo de valor, mais uma vez, não estou falando que você só tenha que falar e fazer e estudar coisas de trabalho, não é, mas cuidado com o excesso em coisas que não levam você em objetivo nenhum, principalmente os que não te levam ao objetivo maior que você tem para a sua carreira. E o terceiro hábito de sucesso que também está interligado é o hábito de ser protagonista da própria história. E aí, mais uma vez, gente, eu vou acabar falando a beça desse seriado, dessa série que teve sobre a história do Michael Jordan, que realmente é muito interessante a história dele, toda a trajetória e um trecho que me chamou muita atenção, além dele treinar, dele treinar, dele abdicar de várias coisas para conseguir usar o tempo dele de maneira muito mais efetiva para o objetivo dele maior, que era conseguir alcançar todos os títulos da NBA que ele alcançou, ele realmente tem uma pontuação hoje, em termos de sexta, que ainda está lá no ranking da história, eu não sei se ele ainda está em primeiro lugar, mas ele está entre os primeiros lugares até hoje, mesmo tendo se aposentado acho que em 2012, nem lembro, mas tem bastante tempo, e ele era um protagonista da história dele, ele era de fato um profissional que conseguia ter esse protagonismo, e o que é ser um protagonista da sua história? É simplesmente não esperar que os outros deem oportunidade para você, você precisa criar a sua oportunidade, um grande erro que a gente acaba cometendo, uma grande falha que a gente acaba cometendo grande parte das vezes, é que a gente começa a esperar que o outro dê oportunidade para a gente, a gente começa a querer que a outra pessoa dê uma chance, que a outra pessoa fale para a gente o que precisa fazer, o que, ah não, vai me dar uma oportunidade, então a empresa primeiro me dá aqui um projeto, e aí ao me dar o projeto eu vou conseguir ser protagonista, eu vou conseguir aparecer, e aí gente, a vida não funciona assim, a vida ela vai funcionar quando você decide que você vai ser o protagonista, a grande maioria das histórias que o Michael John conseguiu conquistar, não foi todo mundo gostando dele, a equipe achava ele um porre, ele brigou com o técnico, ele brigou com o gerente do time, por quê? Ele tinha um objetivo claro em mente, e ele decidiu que ele é seu protagonista independente das histórias das pessoas, ah, mas isso daí é lá no NBA, não, é assim em todos os lugares, não espere os outros para te dar uma oportunidade, você precisa construir a sua oportunidade dentro da empresa, você precisa para conseguir ter e criar essa oportunidade, existe alguns passos aqui, eu vou falar de dois, o primeiro é, você precisa enxergar oportunidades nos desafios que vão sendo apresentados ao longo da trajetória profissional, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que estamos vivendo um cenário estranho de pandemia, uma pandemia que não sabe mais quando acaba, a gente não sabe mais quando a gente vai voltar, ter que efetivamente viver uma vida mais normal, não exatamente como era antes, mas voltar a ter uma vida normal, de ir para a rua sem medo e etc, só que para todo desafio, ou seja, para todo esse cenário desafiador que está existindo hoje, também existem várias oportunidades, não acreditem nessa premissa de que o mercado está ruim e eu não vou conseguir ser promovido, o mercado não está contratando, amanhã uma das nossas alunas vai começar no seu emprego, ela estava há um ano desempregada, ela é recém formada, ela está formada há um ano e pouco, ela se formou em 2019, ficou desempregada em 2019, passou o ano de 2020 inteiro desempregada e aí ela entrou no nosso método, está aplicando o nosso método e ela simplesmente vai começar amanhã um novo emprego, ela começou na nossa turma agora, a nossa turma de 2021 que foi em fevereiro, começou em fevereiro, ou seja, um mês, um mês depois, gente, e ela enxergou as oportunidades que ela ainda não tinha enxergado para a carreira dela, começou a ter um objetivo claro na mente dela, começou a organizar a agenda dela e simplesmente eu vou trazê-la aqui para vocês conhecerem, cada hora ela conquista uma coisa nova, gente, ela tem muitas histórias legais para contar porque desde que ela entrou aqui ela já conquistou muita coisa e amanhã ela começa num novo emprego, então vejam todos os desafios como uma grande oportunidade e ser protagonista da sua própria história além de enxergar uma oportunidade em todos os desafios que a gente vai viver na nossa vida é você entregar um resultado diferenciado, não é você ser mais um e aí a gente vai falar muito sobre isso especialmente na semana do dia 22 quando eu vou dar o treinamento gratuito, aqui vocês vão ver que todos esses encontros são encontros onde eu estou trazendo pílulas de conhecimento para vocês para preparar vocês para o treinamento mas o treinamento ele é um passo a passo então ele tem início, meio e fim vocês vão conseguindo caminhar para construir e aí esse ponto de entregar resultado diferenciado eu vou falar muito no nosso na nossa semana lá no nosso treinamento gratuito do sua carreira no topo missão 25 em 5 fiquem com isso na cabeça entregar resultado diferenciado é entregar um resultado que escolhe você da multidão entregar um resultado diferenciado é fazer com que a empresa olhe para você e veja valor na sua entrega veja que o que você entrega para aquela empresa é muito superior e a empresa não pode perder você a empresa tem que te trazer porque o conhecimento que você tem nenhuma outra pessoa vai ter o nível de capacidade que você tem outros profissionais não vão ter e gente aqui eu não estou querendo desmerecer ninguém mas olha para o Michael Jordan tem vários jogadores de sucesso na NBA vários jogadores que participaram da mesma época que o Michael Jordan que tem histórias incríveis de sucesso para contar sem dúvida mas o Michael Jordan é o Michael Jordan e o que eu quero é que você seja o Michael Jordan da sua carreira eu não quero que você seja o restante do time e o restante do time não era ruim entenda isso quando a gente fala de você ser um profissional de sucesso que você merece um profissional de sucesso que ser um profissional de sucesso é ser um profissional feliz é ser um profissional realizado você não está desmerecendo absolutamente ninguém que está trabalhando com você essas pessoas elas são boas mas eu quero que você seja excepcional você merece ser excepcional você merece ter uma história excepcional e para você ser um profissional excepcional a sua entrega o seu resultado precisa ser excepcional e só dando uma palhinha de um dos conteúdos que a gente vai ter aqui nesses encontros ao vivo com vocês ter resultados excepcionais não significa trabalhar muito eu não preciso trabalhar mais que os outros para ter o meu conteúdo para ser um profissional excepcional eu posso sim ser um profissional excepcional e trabalhar dentro do meu horário de trabalho normal e aí a gente não vai falar sobre isso outro dia pessoal então recapitulando conteúdo de hoje profissionais de sucesso lembrando que sucesso é você se sentir feliz ter uma consequência positiva ter um acontecimento na sua vida favorável e você obter êxito você conseguir ser popular naquilo que você faz porque você conseguiu alcançar um resultado positivo no que você determinou e pessoas profissionais pessoas as suas personalidades que são pessoas com sucesso eles têm três hábitos em comum o primeiro hábito eles têm um objetivo claro na mente deles eles sabem exatamente o que eles querem alcançar em quanto tempo eles querem alcançar quanto eles querem ganhar de salário então ter um objetivo claro de quanto eu quero de quando eu quero chegar em que cargo eu quero chegar quanto eu quero receber de salário é um primeiro passo para eu não deixar na mão da empresa ficar me guiando rumo ao topo da minha carreira eu vou escalar a minha montanha eu vou escalar o meu Everest profissional e eu vou chegar por minha conta lá porque eu vou me preparar com os equipamentos necessários e com o guia que vai me levar até lá em cima e eu aqui estou me propondo a ser a guia de vocês então esse primeiro objetivo quando eu tenho clareza eu tiro a responsabilidade da empresa eu trago essa responsabilidade para mim eu sei o que eu tenho que fazer para conseguir chegar lá segundo hábito eu organizo o meu tempo eu organizo o meu tempo eliminando o que não me aproxima desse meu objetivo maior e a gente vai falar mais sobre isso em outro encontro ao vivo e eu uso mais do meu tempo com os objetivos do que de fato eu quero chegar o que eu faço hoje se eu faço esse encontro com vocês qual é o meu grande objetivo eu quero ser mentora de todas vocês eu quero que vocês estejam na minha mentoria que a gente vai abrir no final do mês eu quero que você esteja comigo sendo mentorado por mim para chegar no resultado de sucesso então essa live aqui esse nosso encontro ao vivo ele me aproxima do resultado que eu quero que é impactar mais pessoas fazer mais pessoas serem felizes e serem profissionais de sucesso nas suas carreiras então pensa nisso o que hoje você faz que aproxima e hoje quanto tempo você está usando do seu dia para coisas que não levam você ao seu objetivo principal terceiro hábito ser protagonista da sua própria história não esperar acabar a crise não esperar passar covid não esperar passar natal ano novo carnaval férias final de ano para fazer o que precisa ser feito para chegar no resultado muita gente ano passado então quando a gente começou a fazer esses encontros aqui online muita gente me contava assim ah não eu estou esperando passar o ano o final do ano para começar a entregar meu currículo eu vou esperar passar o carnaval para poder entregar meu currículo não é assim que funciona quando eu sou protagonista não tem espera eu tive uma aluna nossa que recebeu o convite para trabalhar numa empresa dia 30 de dezembro e começou a trabalhar dia 11 de janeiro então as oportunidades elas estão aí quando eu sou protagonista quando eu não espero e eu crio a minha oportunidade eu começo a enxergar as oportunidades que estão ao meu redor e eu paro de ver as coisas como um problema e eu começo a encarar como oportunidade de me destacar e no momento que eu sou protagonista eu entrego resultados diferenciados tá bom pessoal alguma questão alguma dúvida alguma pergunta que vocês queiram fazer façam agora hoje meu tempo está bem cronometrado não vou poder ficar muito tempo aqui com vocês porque eu vou ter que entrar agora na mentoria da turma de fevereiro então eu vou ter que conversar com eles agora às oito porque a gente faz um encontro por semana e os encontros são sempre para essa turma estão acontecendo às segundas-feiras oito horas da noite quem entrou aqui hoje pela primeira vez se inscreva no canal para ser avisado e amanhã nós vemos às 19h07 oito horas da noite e amanhã nós vemos oito horas da noite e amanhã nós vemos